E aí, pessoal, tudo bem? Helene Francisco Arthur. E olha aqui, eu trouxe dessa vez nas aulas web da Mago sugestões de vocês, que vocês me escrevem nos comentários. E você acha que eu não tomo nota disso? Presta bem atenção. Gente, esse canal, ele é feito por vocês, então por isso que eu sempre peço pra vocês, se inscreve aqui no canal, porque eu sei que, graças a Deus, muita, mas muita gente mesmo vê os vídeos, mas não se inscreve no canal. Gente, fortalece a causa. Escreve aqui, ó, clica aqui, ó, embaixo. Inscreva-se e o sininho do lado. E aí, vocês vão ter mais notificações do vídeo. O YouTube avisa pelo email. Sério, de verdade. E eu também te encontro lá no Instagram, festoubailenefranciscato, né? Aí, vocês conseguem se comunicar comigo e se comunicando comigo, eu anoto o que vocês precisam e, à medida do possível, óbvio, eu coloco aqui no canal. Tá bom? Sugestão, fazer decorações em cone... Oi, tá fácil hoje. Sugestões pra fazer o recheio em cones trufados. Olha que maravilhosa essa aula. Ai, então partiu aprender comigo, vem. E vamos lá, gente, começar a aula. O mais legal desses cones é que nós temos vários tamanhos. Vamos lá. Tem esse menor, que é o 860. É o código... Olha que fofo. Né? Então, se o cliente quer algo menorzinho, tá? Você pode oferecer esse. Tem o médio, que é a forma 859. Olha o comparativo. Ok? E nós temos o rei de todos, que é este enorme, que é o 861. Gente, esse é o... Muito cheio de recheio e sabor, né? Então, temos esses três tamanhos. Nós vamos tingir a cobertura sabor chocolate branco com o corante lipossolúvel da Mago. Esse é o rosa, ok? E vamos tingir também de amarelo e o azul. Que ele não tá aqui no momento, mas nós vamos fazer com o azul também, ok? E, lógico, a gente vai fazer também um com a cobertura sabor chocolate meio amargo. Essas são as derretedeiras da BWB. Coloquei um pouco de 30 em 30 segundos no micro-ondas. E olha que belezinha de cobertura é essa. Vamos lá. Tirei. O muito legal dessas formas é que temos três partes, né? Isso alivia e ajuda muito o nosso trabalho. Nós vamos fazer arvorezinhas tão fofas. Você vai amar, gente. É muito legal. Olha aqui. Tudo bem? Coloquei aqui. Você vai colocar em todos. Bate. Eu sei o barulho, não é muito legal. Só que precisa bater mais do que isso que eu bati. Por quê? Aqui embaixo, olha que legal que apareceu aqui já. Olha aqui. Rolou uma bolha de ar, ó. Tá vendo? Ou seja, quando a gente for desenformar, essa bolha aqui, ó, vai ficar sem chocolate. E não vai ficar legal. Eu dou uma apertadinha de leve, você viu que o chocolate desceu. Mas não muito feliz. Viu? Estoura a bolha. E aí a gente acaba, ó. Olha a bendita aqui, ó. E aí ela estoura. E a gente consegue em todo o redor da casquinha estar preenchida com chocolate, tá bom? Essa vai transbordar, fato. Mas tudo bem. A gente vira aqui, ó. Pode colocar aqui, aqui. E partiu colocar a outra parte. Só apertei delicadamente e aqui já subiu. Olha que fofa. Se você perceber que ainda aqui tá mais ou menos, aperta. Pressiona. Bate. Acabou a geladeira durante 10 minutos. Combinado? Vamos agora fazer outra cor com a outra forma. Gente, olha a cor desse chocolate. Lindo, né? E é com corante liposolúvel amarelo, tá? Ele é sensacional. Não fica gruminho, fica o máximo de perfeito. Forma 859. Que é a média, tá? E a gente vai fazer mais dois modelinhos. Vamos lá. Ai, gente, é muito legal. Pra falar a verdade, eu vou fazer três. Vamos. Vocês vão entender. Muita informação, ok? Vamos lá. Batemos. Viu que subiu a bolha, ó. Viu que ainda? Ó, de novo. Tudo bem. Veio, virei, apertei. Olha lá. De novo, geladeira, 10 minutos. E pra gente encher. Eu vou fazer um do gigante pra vocês verem como fica, tá? Vamos lá. Estou aqui com o cone viro. Ele é bem grande. Olha como ficou lindo com azul. É ele mesmo que a gente vai usar. Vem, ó. E tem marcações, tá? Tanto o pequeno, o médio e o grande. Vai ter uma marcação aqui dentro. Tá vendo que é uma linha? E a gente vai colocar até essa linha. Vamos lá. Coloquei até a linha. O que a gente vai fazer? Muito bem. Vamos dar as batidinhas. Olha aqui como tem, ó. Bolha de ar e bolha de ar. Vamos lá. Olha como já sumiu. É muito importante nós darmos essas batidinhas, tá bom? Aí eu vou vir aqui e vou virar. Segurando o silicone. E aí a gente encaixa. No que encaixou, eu venho com o dedo aqui no meio, pressiono, viro. E a gente pode apertar aqui delicadamente pra toda a lateral ser prendida. Olha que máximo. Últimas batidinhas. Geladeira 10 minutos da mesma forma. Gente, lembra que é lá que a gente colocou o amarelo? Eu esqueci de colocar o rosa. Então vamos lá. Tá vendo aqui? O rosa com o corante lipossolúvel. Olha que coisa linda. E a gente vem aqui, ó. Tá? Vou fazer dois. E vai ficar já super meigo. Pra que a gente precisa fazer. Já vai ser super legal. Bato aqui. Tá vendo? Vi que não tem bolha. Ó. Tinha uma aqui enrustida, só que ela já se foi. E bora que virar. Tá? Venho e venho. Ó. Feito. Batida. Geladeira 10 minutos. Então a gente esperou esse tempo na geladeira. Eu venho aqui e tiro. Eu venho aqui e vou tirar este silicone que tá aqui, ó. Tiro o silicone da forma. O restante a gente coloca aqui no nosso bowl. Tem uns que até desaparecem, né? Vamos lá. Ó. Só ir quebrando não tem problema. A gente vai quebrando o chocolate do lado e não tem nenhum problema. Então eu tiro daqui. O excesso a gente vai vir aqui, ó. Olha que máximo. Olha, voou tudo já. Olha que máximo. Então não tem problema. A gente vai colocar tudo aqui no bowlzinho. Porque se tiver que derreter de novo, a gente já tem. Certo? Ótimo. Então agora a gente vai pra uma parte deliciosa. Você pode... Como é trufa, você pode fazer trufa ou você pode fazer recheios deliciosos. Tem um creme de chocolate. No meu canal, que é o Festo, que é só clicar lá. Creme de chocolate. E é esse aqui que tá na manga de confeitar da Mago, tá? Venho aqui, ó. Aperto. E venho pra cá. Venho aqui. E venho pra cá. Olha que facinho e delicioso, tá? Aí com o chocolate, com a cobertura, né? Que a gente vai derreter de novo no microondas 30 segundos. A gente vai tampar e o conezinho menor vai ficar pronto. Olha que lindo que ficou. Então a gente vai colocar aqui pra tampar. Processo normal, né gente? Sem... Sem problema e dificuldade. Coloquei aqui. Bati. Eu sei, esse barulho, ele é chato. Mas... Tem coisa que não dá, né? Aí tem esse raspador da BWB, que é perfeito. Raspo aqui. Raspo aqui. O excesso... Pode deixar ali no cantinho, não tem problema. Ou você coloca aqui no bowl. Porque eu falo que não tem problema. Isso aqui, quando a gente levar na geladeira, ele vai cristalizar. Ou seja, quando a gente tirar, vai dar só pra tirar e você vai colocar no bowl de volta. Então não tem problema algum. Dez minutinhos e a gente vai desenformar. Ou até ficar cristalizado aqui em cima e durinho. Combinado? Passou o tempo e olha que gracinha esses outros. Vamos lá, então, desenformar. A gente puxa. Isso aqui, ó. Que foi aquilo que eu disse. Tá vendo? Tem o excesso. A gente vai colocar nos bowls respectivos aqui com as cores, ó. Então amarelo, amarelo. Rosa, no rosa. Já coloco aqui, ó. Ok? Pra não misturar as cores, a gente vem aqui, ó. Só apertar delicadamente, ele já sai. Olha que fácil. Ó. É muito fácil. Ok? Fiz isso aqui. Agora a gente vai fazer no amarelo. Vem. Segura. Sobe. Fiz. Tiro. Ok. E a gente vem aqui e... E a gente tira esse outro aqui também, que é o último que a gente fez em amarelo. Teve excesso? Coloca o excesso ali, não tem problema. Venho com bowl. Olha aqui. Colocamos os excessos aqui. Porque nós vamos agora rechear e fechar esses daqui que são maiores. Eu recheio. Eu recheio. E a tampinha... Ó, essa daqui. Tinha um pedacinho aqui dentro. Ó. Mega faca e tira. Tá bom? Então, eu venho com aquele recheio que a gente já usou no menor. Vou lá no fundão. Aperto, 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 aperto. Paro. De novo. Paro. Certo? Super fácil. Nisso, eu já fiquei derretendo o que a gente vai tampar. Trinta segundos de novo no micro-ondas. E a gente vai colocar o pedaço do bolo aqui agora. Tem muita gente que me pergunta o que fazer com o restante de bolo, né? O resto de bolo. Olha aqui que máximo. A gente vai pegar o que sobrou de bolo, que você faz cake pop. Eu vou vir aqui, ó. Vou cortar uns pedacinhos. E exatamente esses pedaços de bolo. Você pode colocar aqui na tampinha. Olha. É muito pouco o bolo. É muito pouco. É só uma gracinha, pra falar a verdade. Nesse médio, né? No maior, ele faz toda a diferença, tá? Mas no médio, é uma base, tá? Pra ficar bem legal, tá? Se você não quiser, só quiser fazer ele de recheio, não tem problema também. Mas eu gosto assim, eu acho que fica interessante o sabor do bolo com o recheio. Vamos lá, então, tampar usando o chocolate. E a gente derreteu. O processo de tampar é igual pra todos. Então, né? A gente vem aqui, derrete aquela mesma que a gente fez a casquinha. Estão aqui todas lindonas. Coloco aqui... Coloco aqui... As quantidades... Que lembra que elas vão descer um pouquinho quando a gente der a batidinha, lembra? Ó... Viu? Das batidinhas... Aquele mesmo raspador... Eu venho aqui e tiro... Ó... Eu limpei ele... E aí eu vim pra outra cor... Ó... Daqui eu já coloco aqui... E vem aqui e daqui... Eu coloco aqui. Feito! Aí a gente vai bater de novo... E a gente vai fazer esses dois rosas. O mesmo esquema... Derreti... No que eu derreti... De 30 em 30, né? Só precisei duas vezes agora... Porque ainda ele tava morno da primeira vez da casquinha. E aí eu vim aqui e... Fecho... O nosso cone. Ah, eu já fico vendo muitas vezes que o pessoal tá fazendo com casquinha de sorvete. Aí é um outro processo... São banhos e tal. Eu já tô usando essas formas da BWB... Que já são cones. Então eu não preciso usar a casquinha, tá? Vamos lá. Bora aqui, ó... Raspei... E... Raspei. Excesso, venho pra cá. Fechou? Geladeira 10 minutos e a gente vai desenformar. Esse é o cone gigante. E aí a gente vem aqui. É esse aqui que eu faço o respectivo, entre aspas... O tamanho do cone de sorvete, tá? Aí eu já aviso pro cliente que é um pouquinho maior que o cone de sorvete. Consequentemente, ele fica um pouquinho mais caro pra venda, dependendo da modelagem que você vai fazer. Tá bom? A gente vai pegando aqui... A gente vai pegando aqui... Ó... Só passando o dedo, os excessos vão saindo. Olha que máximo, gente. É muito fácil. Acabei de fazer... A gente vai agora fazer camadas, tá? Porque ele é enorme. Ele sendo enorme, ele vai caber mais recheio, mais bolo e tudo mais. Venho aqui, aperto, 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 aperto... Até aqui, a gente vai colocar um pedaço de bolo. Olha lá. Pedaço de bolo... Tá o que a gente merece. Que vai ficar sensacional. De novo o recheio. Ó... Sem miséria, certo? Aí eu vou pegar... A casquinha daquele bolo, lembra? A gente vai pegar aquele pedaço de bolo. Olha ele aqui de novo, ó. Olha, gente, usando ele aqui de novo, super... Utilizado nesse cone. Tá bom? Fiz as duas, ó. Dei uma leve pressionada. E a gente vai fechar ele agora com a cobertura sabor chocolate branco. Tingido com um corante lipossolúvel azul da mágoa. Aí a gente vai tampar. Vamos lá. Olha que bonitão esse menino aqui, ó. Vamos lá bater, porque rola ar. Viu como sobe? Fechou. E geladeira, 15 minutinhos, ok? Aí lembra que eu disse do chocolate que não tinha problema cair aqui, ó? Não tem mesmo. Até porque é mais fácil você tirar daqui e já colocar aqui no bolo, do que ficar tentando raspar, raspar e não rolar, tá? Olha que legal. Grau de dificuldade nenhum. Temos já dois cones fofos, tá? E que a gente vai fazer algo bem legal. Pra nós tirarmos o excesso é super fácil. Tesoura só pra cozinha. Venho aqui, ó. Vou rodando. Aperto aqui em cima e embaixo, porque aí não fica marcado. E delicadamente a gente vai raspando, ó. Olha que legal. Vem com o dedo aqui embaixo, ou se você preferir ainda, vem com um pincelzinho. E todo o excesso que tem aqui embaixo não tem mais. Olha que legal. Serve do menor até o maior. Combinado? Esse mesmo esquema, gente. Virei. Batidinhas. E eles mesmos já vão caindo, ó. Olha que fácil. Qual não sair, ó. Vem aqui e apoia na mão. Ó. Ei, amigo. E eles vão saindo. Olha que legal. Ó. Legal, né? Lembra que eu disse o excesso, ó? De novo, ó. Em cima e embaixo. Rodei. Ó. Como se eu estivesse descascando uma laranja, sei lá. Mas é bem superficialmente. E aí a gente vem aqui, ó. Roda. Estou raspando. Só no excesso. Ó. E olha que legal. Não tem nenhum excesso e nada feio. Acabamento é tudo na confeitaria, ok? Agora do maior. E vamos lá. Tem aqui. Bate um pouquinho. Ó. Que lindo. Ele é magnífico, não é, gente? Aí a gente vai tirar o excesso. Tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Raspando. Delicadamente, pessoal. Senão você vai estragar todo o seu cone. Não é isso que a gente quer. Raspa delicadamente. E a gente consegue um acabamento perfeito. Não é porque é a parte de baixo que a gente não vai dar atenção, não é? Pelo contrário. A gente tem que deixar tudo muito bonito e super bem acabado. Olha aqui, ó. Alta confeitaria é isso, gente. Né? Deixar ela super legal. E agora... A gente vai partir pra uma outra parte que é a decoração. Eu tingi essa pasta americana com esse corante soft gel. Olha que máximo. Verde da Mago. Essencial, pessoal. Ele é muito bom. Aí a gente sova. Sovei. Nisso que eu sovei um pouco. Eu vou colocar um pouco de CMC. Que é o desumidificante expressante da Mago. Que é esse pozinho. Vem cá, ó. Ok? Uma pitadinha. E a gente vai fazer todo esse pozinho... Diluir, né? Ele vai incorporar aqui dentro da massa. Você vai perceber que a massa começa a ficar um pouco mais dura. Um pouco mais rígida. É isso aí mesmo, pessoal. O CMC, ele faz com que venha a secar mais rápido. E ele fique mais rígido. Melhor, entendeu? Tem aqui. A gente vai abrir com o rolinho da Mago. Com a medida certa... A amarela. Ele é fininho porque a gente vai usar aquilo ali de base. Isso daqui vai secar. Vai ficar muito legal. Tá? Tem um pessoal que gosta de fazer mais grosso. Sem problema nenhum. Então você usa... O medida certa azul. Partiu, pessoal. Vamos lá. Fica com uma textura muito legal. Tá? Vou vir com este rolinho da Mago, que é de arabescos. Sensacional. Você aperta... Fricciona um pouco e vem e marca. Rola... Vem e marca. Tudo bem? Vou vir aqui pegar o que eu achei que ficou mais marcado. Tá? Venho com este cortador com bordas arredondadas. Que adoro. E a gente vem aqui e corta. Corta de um... E já vai cortar do outro. Porque é um cenário. E eu já aproveito... A gente já tira tudo aquilo que a gente vai precisar. Ok? Tira as rebarbas, pessoal, que é super importante. Vou deixar aqui ainda, porque a gente já vai usar. Viu que legal? Super, né? Então, tá aqui os dois. E a gente já vai usar. Olha aqui a pasta. Às vezes, não fica muito marcado nenhuma vez que você foi, enfim. Então, eu vou vir com o marcador tipo carimbo. Encaixo aqui e venho e carimbo. Venho um pouquinho mais pra baixo, que é onde tem um vãozinho carimbo de novo. Faço isso no próximo e no próximo. Esse é um outro jeito de tudo ficar muito próximo um do outro, caso eu queira que fique assim. Caso queira. Né? Ó. Caso queira. Vem cá de novo. Dou uma viradinha. E olha que legal. Fica marcado. Ok? Aí, você pode fazer o seguinte. O mesmo que eu cortei em cima, eu vou cortar embaixo. Venho aqui e corto. Sem problema algum. Se quiser aproveitar toda essa onda que tá aqui. Ok. Ó. Eu venho aqui. Mentei embaixo. Beleza. Aí eu venho aqui e dou uma continuação. Continuo, continuo. Tudo bem? Aqui ficou um pedacinho sem um pouco, né? Deixa eu ver se não vai... Ficou meio estranho. Então a gente vem pra esse lado. Venho aqui desse lado. Gente, pasta americana é tudo proporção. É ver se ficou legal. E aí você vai continuando o trabalho. Ou não. Ó. Tô usando tipo carimbo agora mesmo, tá? Olha que legal, pessoal. E eu fiz as marcações. Venho aqui com esse cortador porque ele é muito pequeno. Então eu não preciso de um espaço muito grande, né? Isso daí vale também pra folha... Pra copa da árvore maior, tá? Essas são duas copas de árvore menores. Combinado? Beleza. Então vamos guardar essa pasta americana no nosso saquinho pra não ressecar. Fechado, tá? Agora a gente vai começar a colar. Temos as nossas bases combinado. Venho com o CMC, que é a misturinha de uma colher de sopa de água diluída e uma colher de café de CMC. Vai virar esse zéuzinho. Óbvio que nesse potinho tem muito mais que isso, tá? Passa aqui embaixo. E colo. Ok? De novo. E... Colei. Feito. Ótimo. Então eu venho com a minha árvore, porém eu vou colocar os frutos já aqui nela ou você pode colocar aqui, tá? Vou passar o CMC aqui no meu chocolate e também aqui na bonitona. Não pode passar muito porque vai ficar meleca com meleca e vai escorrer. Então eu apenas lembrei aqui um pouco do CMC e dá uma leve pressionada e a gente criou uma árvore. Olha que fofinha. Olha que fofinha. Muito legal, né? Daí faz toda a diferença na mesa, viu gente? Ou senão você só vem aqui, ó. A gente passa aqui atrás e aí a gente cola. Pressiona levemente, né? A gente não pode pressionar muito forte porque senão a gente vai destruir toda a marcação daqui e tudo mais. Olha que gracinha. Aí tem um pessoal que me pergunta, tá, Helene, mas eu posso colar com chocolate? Aqui eu deixei secar de um dia para o outro para ficar bem endurecido. Posso colar de um dia para o outro com chocolate? Pode, tá bom? Se você quiser, você pode fazer essa mesma copa da árvore e colar atrás, pessoal. Já imaginou que graça? Então vai ficar lindo na frente e lindo atrás, combinado? Vamos lá então fazer os frutos. Peguei esse pedaço de pasta americana tingida com soft gel. E a gente vai fazer, gente, umas bolinhas bem pequenininhas, olha. Que gracinha. E vai separando as bolinhas daqui. Vamos lá. Tenta fazer parecido os tamanhos. Porém, até na natureza tem maçã maior, maçã menor, certo? No próprio pé, na própria macieira. Então a gente vai fazer vários tamanhos e não tem problema para a gente colar, ok? Olha. Vamos ver se já está bom? Como? Colando. Lembra que eu sempre falo, pasta americana são sempre proporção e vendo a montagem da nossa árvore, ok? Então a gente vai pegando e vai fazendo umas gotinhas e vai colando. Olha lá, ó. Pressiona, né? A gente precisa que cole. Opa. Tá viva essa maçã? Pode passar na própria maçã. Ó. Toma só um pouco de cuidado porque assim... Essa parte verde, pelo menos a minha, ela não está dura. Então, qualquer muito peso, ou se eu apertar muito forte, vai sair toda a graça que ela tem, tá? Então toma muito cuidado em relação a isso. Ó, a bolinha. Tem umas que colam mais rápido, outras não. Enfim. Olha aqui, ó. Aleatoriamente aonde você quiser. Não existe uma sequência, pelo menos assim, na macieira, assim, né? Olha que gracinha de árvore. E um conezinho super pequenininho e que ficou muito gracioso. Detalhes... é o que é, né? Na nossa decoração. O verde, vou fazer um cilindro. Do cilindro, vou fazer uma faixa muito fina. Corto aqui, ó. Faixa fina, combinado. E a gente vai cortar... E a gente vai cortar ela em dois. Por quê? A gente vai fazer graminha, polvo embaixo. E vai ficar muito legal. Tem gente que faz isso com glacê. Mas como a gente só está mexendo com pasta e chocolate, eu resolvi fazer com ele, tá? Não precisa fazer a volta inteira. Faz só alguns pedaços, mas se quiser fazer a volta inteira também pode. Peguei ele, ó, apertei, fez um Vzinho e viu como ficou, ó? Graminha. Aí eu venho aqui e colo. Pode usar o pincel pra ajudar. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Passo aqui, ó, CMC. E aí você pode deixar... Tanto ele jogadinho assim pro lado, tá vendo, ó? Tá tendo movimento. Ou se não, bem colado ele todo. Aqui eu fiz um colado e o outro com movimento. Vamos lá, ó, mais um. Pra colocar isso aqui pra vocês verem que legal que fica. Olha. Eu venho aqui. Olha. A gente cola. E aí você pode deixar... o movimento dos dois se você quiser. Eu vou trazer pra perto. Olha que legal. Ah, eu sei que teve gente que perguntou como que faz mesmo. Então, vamos lá. Pedacinho do verde. O rolinho do rolinho cilindro. Do cilindro a gente fez, ó, essas minhoquinhas aqui. Olha que legal. Certo? Venho aqui e corto. E venho aqui e corto, ó. Ficou três até aqui. Olha que show. As pontas a gente afina. Tá bom? Não tem importância que aqui quebrou. Ó, pega inteira. Nem esquenta, povo. Normal, porque tá com CMC, ela começa ficando mais rígida mesmo e menos flexível. Ó. Venho aqui, apertei, tipo fiz um Vzinho e a gente vai colar aqui nessa parte de baixo. com o pincel apoio. Olha que legal, pessoal. Venho aqui e aqui. Quer fazer atrás? Pode fazer. Estou mostrando um pouquinho de diferença. como faz diferença a gente colocar e não colocar a graminha embaixo, tá? Venho aqui e coloco. Se não está colando, a gente passa um pouco mais de CMC. Eu estou apoiando aqui na pasta e não no chocolate. Se eu apoiar no chocolate, a nossa mão, ela acaba sendo quente. E além de ser quente, ela fica marcando o chocolate e fica feio demais, tá? Olha, essa daqui deu uma revoltada. mas enfim, quer ficar com esse efeito da grama, fica. Eu não vou ficar brigando com pasta americana. Ó. Venho aqui. E apoio aqui, combinado. Então, ficou essa graminha em toda a volta e está super bonitinho. Em toda a volta não, desculpa. Na meia volta. Vamos lá, então, fazer os frutos dessa aqui. Esse laranja eu fiz com corante soft gel laranja, tá? Aí eu venho aqui no mesmo esquema. A gente coloca vários. E aí, a gente vai colar lá da mesma maneira. Eleni tem o molde de um passarinho muito legal. Tem o molde de uma borboleta que é linda. Tem. Tem todos esses. E aí, a gente pode colar. Tá? Mais uma bolinha e a gente vai colar. Essas arvorezinhas ficam uma graça na decoração. Passei CMC nela. CMC, CMC. Olha que gracinha, gente. Imagina com uma borboletinha e tal. Fica bem legal, né? Então, fiquem à vontade para fazer porque vai ficar muito show de bola. Lembra que eu havia dito de moldes e olha esse de borboleta. Temos três tamanhos. eu vou fazer essa pítica. Vamos lá. Pasta americana atingida de amarelo com soft gel. Vou vir aqui e vou encaixar. Já vi que tem demais. Não tem importância. Venho aqui e tiro o excesso com o dedo primeiramente, tá? Às vezes a pasta quebra. Fica aquela maravilha. Viu que faltou um pouco aqui, certo? Coloca um pouquinho mais. Às vezes a gente tira e tira muito mesmo, né? Ó, vem cá com o rolinho. Passei. Passei, ó. De verdade. Tá bom? Ó. Fechado? Pegou já todos os detalhes dela. E a gente vai ver isso aqui, ó. Olha. Ela é tão perica. É uma fofa. Olha que borboleta mais delicada da vida. Toma cuidado para tirar para ela não desfazer, tá bom? Para nós colarmos é o mesmo jeito. CMC. Eu posso colocá-la aqui, ó, se eu quiser. Tá? E aí eu venho delicadamente. Lembra que ela estava colando na minha mão? E olha que gracinha. Aí eu venho aqui e marco e marco o corpinho dela. tá bom? Para ela ficar mais fofa ainda do que ela já está. Olha isso, gente. A gente só ajeita aqui a altura e tá tudo feito. ó, tá vendo aqui, ó? A jeitazinha, a largura aqui, as marcações do corpinho. Entendeu, pessoal? E o marvore tá pronta em partes porque a gente vai colocar brilho, né? Pelo amor de Deus. E vamos para a próxima borboleta porque é muito fofa. Vamos lá. Eu vou fazer amarelo também, tá bom? Vamos lá, então. Bolinha, bolinha, um rolinho. Desse rolinho, ó, você pode vir com o próprio rolinho da magro e ir encaixando aqui. Porém, como esse molde é raso, o que que é a tendência dos moldes raso? Sai. A pasta sai. Quando o molde é mais fundo, aí beleza, ela encaixa lá e não é tão assim. Agora, os mais rasos, eles são assim. Por que mais raso, Elaine? Porque a borboleta ela fica mais delicada, ela não fica tão grossa, então o molde é bem rasinho para ficar com um detalhe mais bonito, sabe? Aí a gente fez isso. Tiro aqui. Olha que legal. E a nossa borboleta está feita. Vamos lá. Essa daqui eu vou colar em um lugar diferente. Eu vou falar, eu vou colar aqui, no tronco. Porque você pode diferenciar o seu doce, né? Eu vou passar aqui o CMC. Ó. E a gente cola aqui. olha aqui, ó. Vem com a estequinha, dou uma friccionada aqui para colar e aqui também. Olha que legal. Também no tronquinho árvore. Que fofa. Agora eu vou colocar no suporte. A gente vai pulverizar o pó de decoração pérola. Porque ele é lindo e é perfeito. Adoro usar nas minhas decorações. E a gente vai tirar foto da saula. Vamos lá. Então, essas são as arvorezinhas. Esse é o pozinho. E a gente vai, ó. Que é o que é o brilho, né? Elas precisam ter brilho, porque eu acho que fica tão legal. ainda mais com borboleta. Tem tudo a ver. Olha que gracinha. E a gente vai para a foto dessa primeira aula de cones estrofados. Eu espero que vocês tenham gostado.